Porque sim, Sibairi Fávila está chegando, porque agora é hora da Central do Tempo. Muito boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. Imagens preocupantes lá no Rio Grande do Sul. Assustadoras. E a expectativa aqui também é de alerta, porque tem calorão e previsão de chuva forte, né? É, o monitoramento está sendo feito a todo momento, né, pela Defesa Civil, também por outros órgãos, por conta desse alerta todo que a gente já começa a assistir no Rio Grande do Sul. Então, a gente já começa falando disso, porque até sexta podem chover volumes elevados em Santa Catarina também. Para essa noite deve chover no litoral sul, região que vem registrando já chuva frequente nos últimos dias. Então, nas imagens de satélite, você já vai ver a atuação dessas nuvens de chuva em vermelho. Olha só o volume, né, que está concentrado no Rio Grande do Sul, essa instabilidade toda que atinge justamente o litoral sul nesse momento e que deve se aproximar nos próximos dias para atuar mais no estado. Essa frente fria, ela tem características estacionárias, ou seja, praticamente não estão se movendo, olha só. Estão concentradas essas nuvens na mesma região, na mesma área, provocando essas chuvas e também os temporais mais intensos. Por isso, o alerta para amanhã é para as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, principalmente no litoral sul, porque de forma isolada esses temporais podem trazer chuva intensa em um curto período, com raios fortes, rajadas de vento e também chance de queda de granizo. Alerta para amanhã, quando essa instabilidade aumenta, principalmente entre a serra e o litoral sul. A gente deve ter chuva em outras regiões, como no oeste e também parte da Grande Florianópolis, mas não deve ser tão forte assim amanhã. Esse calorão continua, a gente vai ter essa sensação de ar abafado também nesta quarta-feira. Olha só as máximas em Chapecó, 30 graus, 31 em Joaçaba, no Meio Oeste, mesma condição no sul, em Criciúma. Em Itajaí, Joinville sobe mais, chega a 33 graus de máxima. E no Vale do Itajaí, calorão também amanhã. Olha só como fica o tempo durante a tarde. Em Brusque, a máxima chega a 32, em Gaspar, 33 e Pomerode, 34 de máxima. E esse calor intenso deve continuar nos próximos dias. Olha só como ficam as máximas amanhã, para você ter uma ideia. No litoral norte, pode chegar a 35, Vale do Itajaí, 34 de máxima, Grande Florianópolis, 33, assim como no sul e até mesmo na serra. A máxima chega a 30 e a condição é parecida nos próximos dias. Portanto, calorão e instabilidade. Não só amanhã, mas também na quinta, na sexta e até mesmo no sábado. Amanhã o foco é no litoral sul. Na quinta, a frente fria avança para Santa Catarina, trazendo chuva para todas as regiões. Na sexta-feira e até a metade do sábado, essa frente fria se mantém sobre o estado. Então, o tempo vai ficar bem chuvoso. E a partir da noite do sábado e no domingo, é que a gente vai ter o recuo desse sistema para o Rio Grande do Sul. E aí sim, o tempo deve voltar a ficar firme no estado. É claro que a gente vai atualizar amanhã as informações de acordo com as orientações da Defesa Civil. Vamos monitorando, mas por enquanto, calorão e aquele alerta de chuva. Falamos o dia inteiro com a Defesa Civil, acompanhamos essas reuniões o dia todo. E claro, a gente continua fazendo isso, vai atualizando o nosso portal e claro, no nosso MD Notícias de amanhã. Obrigada, Sibeli, pelas suas informações. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.